www.quiteveracruz.com Para que nossos filhos sean respeitados para que nossos filhos não sejam acosados não sejam presionados e não se lhes obrigue a participar nesses altares a mortos ou o Halloween ou o Dia dos Muertos Nós não creemos nisso vai contra o que nós creemos Porque, como o veu? Eu posso dar bases fundamentais bíblicas em que nós creemos Deus é um Deus de vivos Deixar que os mortos entierren a seus mortos diz Jesus Sin embargo, quero apresentar que temos respeito por o que praticam Nós, se eles o praticam Adelante, que o praticam Bajo, pero que bajo a chamada tradição obriga a nossos filhos Nós não creemos nisso Para nós Não é uma tradição É uma questão espiritual Não é uma tradição Não se obriga os alunos a participar, mas eles, inclusive os papás, disseram, sim, vamos a participar e colocar um altar, não tem nada de malo de que participe no altar. O dia 2, celebramos a conmemoração dos fieles difuntos, que também é ajeno ao do Halloween, aos altars de mortos, todas essas situações que a Igreja sempre têm, com grande amor, orar, pedir a Deus por seus filhos que têm morto. Todas as culturas, atenção aqui, têm essa devoção, vou chamar, aos mortos, mas para nós cristãos, os mortos não voltam, já os mortos se foram e estão na presença de Deus, quem já a fez, por isso celebramos a todos os santos. Como parte cultural, nunca com que os mortos resucitem, comem o que está aí, que regressem, nada disso. Então, através de eles, pida a Deus por seus filhos.